E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no meu canal Agora é de manhãzinha Vem aqui na esquerda, quer dizer o velho Aê Esse velho aqui, ó Já mostrei no outro vídeo Ela entrou em trabalho de parto Acompanha o vídeo aí que eu vou estar Mostrando aí Quantos ela vai parir Valeu Que eu siga o vídeo Acompanha aí Bem galera, já trouxe aqui as outras ovelhas Que pastam, como vocês podem ver Já estão aqui no cercado E aí galera, a ovelha deu cria Estou feliz Adivinha quantas, ela deu a cria de quantos Deixa aí nos comentários Quantos você acha que ela deu cria Já tinha mostrado ela aqui Em outro vídeo, que ela estava bem grossona Depois vou estar mostrando ela E os burreguinhos, não gravei Na hora do nascimento deles Porque o YouTube não Não permite essas cenas fortes assim Mas aí depois eu vou estar mostrando já Quando os burreguinhos já estiverem mais despertos Acompanha o vídeo aí Deixa o seu like Compartilha Até se você estiver Não está gravando mais vídeos Isso aí Até depois Acompanha o vídeo aí A gente está aqui A parte está boa Aqui onde elas ficam Meio falhado Mas Para elas encher bem a barriga E elas começam também Todos os dias Valeu Acompanha aí Bem galera Aqui está a ovelha A que pariu Foi essa aqui A peluda E aí Será que vocês acertaram Quantos Burreguinhos ela pariu Quanto ou quantos Estou comendo aqui Palma Capim Palma é boa Para ela dar leite Capim verde também É bom E aí galera Sem mais enrolação Ela pariu doida Ali está as crias dela Esse mais branco É um machinho E essa outra É uma fêmea Vou entrar para Estar mostrando de perto Aqui está a ovelha Se alimentando Está comendo Já bebeu água Isso aí Bem galera Ela é uma ovelha Mencilmenta Quando eu fui entrando aqui Ela já correu Logo para o lado Dos borregos Para não deixar muito Eu mexer com eles Nasceram hoje de manhã Aí não Não gravei o nascimento Deles Porque A cena é meio forte Aí agora Estou mostrando Já aqui É mais durinho E a mamara Aí a fêmea É essa aqui E o machado Aquele Ó A fêmea Pelo jeito Do cabelo dela Ela vai ser Vai ter essa A lã da merdinha Da mãe dela Aí ó Como vocês podem ver Essa lãzinha aqui Já o macho Pelo jeito Vai ser O pelo dele É mais fino Vai ser um Pelo de bolo Aqui Ele também tem Pegou um bom sangue E dopa Como vocês podem ver As pernas grossas Bem feitas É a boca 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 É mais Puxou mais a mãe Assim Mais santinei Mais lançuda Também ela já nasceu menor Do que o carneirinho Pode ver aí Que ela já É que ela está mais perto Do que ele Da câmera Ela é mais Nasceu menor Do que ele Graças a Deus A ovelha parei em paz Eu já Fiz o procedimento De botar um remédio No umbigo dele Para que não A mosca não venha Apor aqui Neles Para não Vim a criar A mão No umbigo É isso aí Um videozinho curto Só para estar mostrando Mesmo aqui a vocês A novidade aqui Criação de ovelha Já pedindo Quem gostar do conteúdo Se inscrever Deixar o like Se inscrever Não está gravando Mais vídeos Fiquem todos com Deus Firme e forte Fui